Olá, tudo bem com você que está aí do outro lado? Eu espero que todo mundo esteja muitíssimo bem. Gente, hoje eu venho compartilhar com vocês uma seleção de perfumes que são mais amadeirados. Porque eu sei que muitas inscritas aqui no canal amam perfumes amadeirados. Então eu fiz uma seleção que eu considero 95% nacional. Já que tem apenas um perfume que é importado. Mas eu não consegui deixar esse perfume de fora. Porque ele é muito perfeito e ele tem que ser dado como dica. Então antes de eu mostrar todos os perfumes que eu selecionei, que são num total de 9. Eu peço que você não esqueça de cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Tá bom? Então gente, é o seguinte. O primeiro perfume é um floral amadeirado. Aqui nesse bonitinho tem muitas flores brancas. Com destaque para o jasmin. E você encontra esse bonitinho lá no meu espaço digital da Casa de Perfumaria do Brasil. Ou seja, a dona Natura. Então aqui embaixo no box de informações desse vídeo estará o link do meu espaço digital. Junto com esse link estará aquele cupom mega especial. E vale lembrar que é frete grátis para qualquer região do Brasil. Qualquer uma você vai receber na sua casa com frete grátis. Então vão lá, aproveitem que tem muito lançamento. Tem muito relançamento. E tem muita promoção. E você pode usar sim o cupom de desconto em cima do que está promocionado. Que você vai ganhar desconto sim. Tá bom? Então vão lá, aproveitar muito. Se joguem porque tem muita promoção. E o espaço digital está incrível. Mas, Thay, como são as formas de pagamento? Simples. São três formas de pagamento. Pixi, boleto bancário e cartão de crédito. Onde você pode parcelar em até seis vezes sem juros. Então eu espero a visita de vocês lá. Tá bom? E o perfume selecionado para esse top não poderia ser outro. A não ser essencial, único, licoroso, floral, amadeirado, maravilhoso. Ai, gente, desculpa. Estava com uma vontade de espirrar. Eu disse, eu vou acabar espirrando no meio do vídeo. Então me desculpem porque eu não vou editar. Enfim, vai ficar. Então me perdoem. Então é o maravilhoso, essencial, único, perfeito, amadeirado. Amadeirado, floral, licoroso. Que na minha pele tem boa fixação e boa projeção. Vamos agora ao próximo. Esse daqui foi aquele que eu falei que é importado e não poderia ficar de fora desse top. Porque ele é zero açúcar. Ele é floral de rosas com muitas e muitas e muitas madeiras. Então ele realmente é bem amadeirado para quem gosta da proposta. E é da marca Zara. Com perfume Perpetual Ud. Já tem resenha dele aqui no canal. Se você quiser saber mais sobre fixação, projeção, sobre as notas que compõem essa delícia que é zero açúcar. É bem floral e bem amadeirado. Se joguem porque você que não gosta de doces vai amar Perpetual Ud. Da marca Zara. E agora nós vamos ao próximo. Esse bonitinho já é aquele amadeirado. Que eu posso dizer que tem muita sensualidade. E tem um toque adocicado. E é simplesmente perfeito. E é da dona Mahogany com Wild and Free. Essa maravilhosa fragrância que lembra o perfume Landerjee da Givenchy. É um perfume amadeirado. É um perfume adocicado. É um perfume licoroso. É um perfume sensual de dona Mahogany. Mas tá aí. Aqui na minha cidade não conheço ninguém que vende Mahogany. E é uma dificuldade. Não tem loja física. Bom, gente. Se na sua cidade você não conhece ninguém. E não tem lojas físicas também. Você tem dificuldade e quer conhecer os produtos da dona Mahogany. Eu vou deixar o zap aqui embaixo da Ana Lemos. Que é a minha parceira aqui do canal. E ela trabalha com Mahogany, Odorata, Abelha Rainha. Ela trabalha com L'Occitane on Brazil. Ela trabalha com água de cheiro, com clorofila. Dentre muitas mais. Então entre em contato com ela. Que ela está dando 20% de desconto. Ou quase 20% de desconto em todas as marcas que ela trabalha. Ela está fazendo uma queima de estoque. Então se você ama Mahogany e quer conhecer, aproveitem que a hora é agora. Então o contato dela estará fixado aqui embaixo no box de informações desse vídeo. Tá bom? Então o Wild & Free é o delicioso perfume de dona Mahogany. Vamos agora ao próximo. Esse daqui é um floral de rosas também bem amadeirado. Só que eu acho ele com toque adocicado lá de fundinho. Mas é um adocicado na medida certa. Nada exagerado. É um perfume muito bom. De dona Avatin. Com Sublime. Sublime é inspiradíssimo no perfume Delina. da marca de nicho Parfums de Marli. Um perfume que custa em média de 3 mil reais. Você compra por menos de 120 reais na dona Avatin. Similaridade muito próxima e qualidade excelente. Sublime Avatin. Agora nós vamos ao próximo. Esse é amadeirado. É refrescante. É floral. E é assim... Como é que eu posso dizer pra vocês? Adocicado. Isso mesmo. Ele é floral, cítrico, amadeirado e adocicado. Tudo dentro de um frasco. E é de dona Eudora. Com perfume Magnifique Tradicional. Isso mesmo. Um buquê floral, refrescante, adocicado, amadeirado. Pra você arrasar. Uma delícia de dona Eudora. Amo, amo, amo. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui eu já falei várias vezes aqui. Sempre quando eu trago ele como dica. Que eu, na minha mais humilde opinião, considero ele como sendo um dos perfumes que tem uma similaridade mais próximas com o Coco Mademoiselle. Ou seja, aquele floral amadeirado que tem o cheiro da riqueza. Só que você vai pagar um preço mais em conta. Já que o Coco Mademoiselle tá custando o que? Mil e duzentos reais, mais ou menos. Isso aí. Então você tem uma versão 100% nacional. De uma marca que é muito conhecida. De uma marca que é muito amada. E eu tenho certeza que você vai amar a dica. Que é o... Venixilor. De dona Rinodê. Uma delícia de fragrância. Muitíssimo parecido com o Coco Mademoiselle. E na minha humilde opinião, como eu falei lá no início, antes de mostrar o frasco. Ele é um dos nacionais que mais similaridade tem com o perfume. Mas eu não estou falando contratipos. Não estou falando nada. Estou falando de marcas famosas, como é o caso de dona Rinodê. Que se inspiraram no perfume de grife. E trouxeram uma similaridade muito próxima com Coco Mademoiselle. Então, Venixilor. É a minha dica desses perfumes amadeirados. Vamos agora ao próximo. Esse é diferentão. Não é todo mundo que gosta desse perfume. Eu já vi muita gente falando mal dele. Mas é para aquela inscrita que gosta do inusitado. Gosta do exótico. Já que ele é um perfume amadeirado. Só que também é zero açúcar. Ele é muito diferente. Ele tem um fundinho levemente cítrico. E esse lado amadeirado fica muito em evidência. Mas não chega a cansar o olfato. Porque eu aqui não sou fã de perfume muito amadeirado. Só que esse é simplesmente delicioso. E é de dona Febo. Com o perfume Folhas de Figo. Folhas de Figo é uma delícia de colônia da dona Febo. Gente, esse daqui é aquele diferentão que eu gosto. Ele é muito diferente. Eu nunca senti um cheiro tão gostoso e diferente como esse. Teve uma pessoa, uma inscrita que falou nos comentários, quando eu trouxe a resenha dele, que ele é inspirado no perfume árabe. Mas um árabe mais antigo. Não sei falar para vocês, não é nem árabe. Num perfume de nicho. Então como eu não tenho acesso a perfumaria de nicho, não sei dizer para vocês se é ou não é. Só posso garantir que quem gosta do diferente, gosta do exótico, gosta do verde, aquele cheiro de folha amassada com fundo amadeirado, vai amar Folhas de Figo de dona Febo. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui é uma maravilha. É um perfume que eu conheci, tá, gente? Tem a resenha dele aqui no canal. Só que eu conheci através de um decam que me foi enviado. E eu até falei que eu não ia comprar esse perfume. Porque eu já tinha um perfume na mesma vibe do que ele. Só que quando o meu chegou, eu não sei se é mudança de lote. Mas esse daqui vai ter uma segunda resenha com frasco aqui no canal. E eu notei que esse meu do frasco, ele é mais cremoso em relação ao decam que eu recebi. O decam que eu recebi, ele era mais assim um amadeirado seco. Esse daqui não. No frasco original do perfume meu borrifando, ele é cremoso. Ele é adocicado, porém ele é amadeirado. E ele também tem um lado floral de muitas rosas. E ele também é inspirado no perfume Delina, da Parfums de Marli. Eu estou apaixonado. Tenho usado muito. Que é o perfume Liberté, de dona Virgínia Fonseca, pela sua marca, o E-Pink. Gente, o decam que eu recebi desse perfume, me deixou surpreso. Porque na minha pele, ele ficou um perfume mais seco. Sabe aquele amadeirado, que não tem cremosidade? E esse daqui não. Esse daqui já ficou mais cremoso, adocicado. Tem um lado amadeirado muito presente. Muito presente. Mas também tem o lado floral, que traz um toque muito especial para a fragrância. Então, o Liberté é um perfume que veio aí como sendo inspiradíssimo no perfume Delina, da Parfums de Marli. E eu posso até dizer para vocês, gente, eu já ganhei uma amostra do Delina. Eu achei um bom perfume, mas eu aqui não pagaria R$2.000, R$2.500 nele, nem pensar. Mas esse daqui eu gostei muito mais da versão da Virgínia Fonseca do que o original. Ele é um perfume mais agradável e fácil de usar no dia a dia. Então, o Liberté, simplesmente perfeito. E é de Dona Virgínia Fonseca, by We Pink. Vamos agora ao próximo. Esse é aveludado, amadeirado e é um perfume rosado. Quando eu falo rosado é porque tem muitas rosas dentro do frasco. Rosas que trazem um lado aveludado. A fragrância que é amadeirada e na minha pele é zero açúcar. E é de Dona Botica com Elisee Success. Essa delícia amadeirada floral que vem encerrar esse top 9 perfumes amadeirados. que eu selecionei para vocês, onde 95% são nacionais e apenas 5% com o da Zara, que é o importado. Mas todos são dicas incríveis para agradar os olfatos que curtem perfumes amadeirados. Então é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido todas as dicas. Não esqueça de cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.